Vem comigo que na hora do almoço é jogo rápido e a gente vai falar da última notícia que saiu da Honda Um lançamento que tá pra pipocar agora no início do mês que vem, vem comigo Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte Ela saiu aqui em alguns vídeos de criadores de conteúdo e sites de notícia aqui no Brasil Que a Honda tá preparando um lançamento lá na Índia E essa informação eu vou trazer de um site aqui pra vocês, muito renomado por lá Os cara não erra, os cara é massa E o site que eu vou estar usando hoje é o Bike Whale Bike Whale ou Wally, sei lá, fala do jeito que você quiser Aqui ó, pra vocês terem uma ideia Nova moto da Honda será lançada na Índia no início de agosto, tá? Porém, aqui ó, se a gente descer a matéria um pouco mais abaixo Nova moto deve chegar no segmento de 150 a 180 cilindradas, olha isso E ser revelado dia 2 de agosto de 2023, tá? E já saiu boato na internet, já saiu lá na mídia indiana Os cara ficam doidos, indiana é mais emocionado que nós quando o assunto é lançamento E o que eu mais acho incrível nisso tudo é como a mídia indiana, ela especula, ela vai atrás pra saber mesmo o que tá acontecendo, né? E só pra vocês terem uma ideia, especularam dois modelos na verdade Porque como vai vir de 150 a 180 cilindradas, a Honda por lá tem dois motores Um motor é de 162,7 cilindradas, né? E um motor de 184,4 cilindradas Um motor de menor cilindradas vem na Honda Unicorn Ou Unicorn, sei lá, entendeu? Fala do jeito que você quiser Mas é essa motinha que eu vou pôr na tela pra vocês agora Editou por obsequio, diminui minha cara aí e põe a moto pra nós É uma moto basiquinha, né? No pique CG Mas ali ó, tem um monosho aqui na traseira Já é uma motinha diferenciada Se eu não me engano, essa moto também tem um ABS Verdade, em algumas versões dessa moto tem ABS Então é uma titã melhorada, tá? Uma dessas que eles estão especulando E que eu acho que seja a mais provável É essa aí, a Unicorn Honda Unicorn, entendeu? Essa que vai ser lançada aí Que vocês estão vendo na foto aí Tudo esquematizadinho, tá? E a outra moto que eles estão cogitando a hipótese Lembrando que essa que eu acabei de falar pra vocês É no pique CG, tá? Mas mesmo sendo o pique CG Tem o bendito do ABS Rapaz, que coisa, né? A CGzinha vende muito mais que essa Unicorn aqui E tem ABS Honda, Honda, Honda Brasil E a outra moto que eles estão cogitando Que será a que pode ser lançada Que é o outro motor que tem por lá É a Hornet 2.0 Mas eu vou fazer diferente, tá? Não vou ficar aqui mostrando só foto de site pra vocês Porque da Unicorn não consegui Não deu tempo de fazer o banco de imagens Mas da Hornet eu já tinha esse banco de imagens Porque eu pretendia trazer um vídeo pra vocês Mas, olha só pra você Editor, diminui meu rosto de novo Põe aí pra nós o take dessa moto Por obsequio Então, pessoal, como vocês podem ver aí Olha que motinha Sem base, rapaz A motinha é linda demais Na mesma pegada da nossa CB300, né? Não tem muita diferença, não Mas essa aí é a outra que eles estão especulando Que pode vir, tá? Sistema de iluminação full LED Suspensãozinho invertida na dianteira ABS A motinha é completa, tá? Parece uma CB300 em miniatura, né? Parece muito a CB300 aí em miniatura É uma moto assim também muito bonita, né? Muito show de bola Também é muito completa lá na Índia Algumas ações vêm com ABS Outras não Mas é uma moto ali, ó Que você pode ver Tem o seu banco bipartido O escapamentinho bem curtinho É linda Tem um spoiler ali De proteção do motor Eu, particularmente, não acho Tão bonito assim Mas, enfim, né? Cada mercado aí tem sua peculiaridade E é uma moto assim também Muito show de bola É uma moto que se viesse Se chegasse a vir no Brasil Eu acho que tem espaço pra ela aqui no Brasil É uma moto que, com certeza Esse motor aí Com essa proteção no motor Já não iria vir A suspensão invertida Muito menos E iria chegar a mais de 20 mil reais Fácil Sendo que a XR-190 É vendida em alguns Alguns estados aqui Uma pasma, isso é mentira minha não Você pode dar uma pesquisada aí pra você ver Mas a XR-190 É vendida em alguns estados A 27 mil reais Preço de Lander, rapaz Preço de Lander Mas, enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer E outra coisa também Que a galera tá se pegando muito E alguns até criadores de conteúdo Fizeram vídeo falando que pode ser A Hornet 2.0 Através de um teaser Que o Instagram da Honda Índia Lançou Mas, eu vou colocar na tela pra vocês Então, ó, dá uma olhada Como vocês estão vendo É um teaser, né? Que não mostra absolutamente nada Aprendendo as dois takes da moto E alguns efeitos de luz ali Pra deixar mais obscuro Que eles conseguirem Mas, se a gente der um freeze aqui, ó Na lanterna traseira, ó Pá, ó Vocês estão vendo aí? Se trata de uma lanterna traseira É diferente Vamos pegar a lanterna traseira Da Hornet 2.0 É um X Olha isso É um X Não tem nada a ver Com o que a gente tá vendo aí Então, eu não sei Se realmente Vai ser a Hornet 2.0 É agora Olha a da Unicorn Unicorn, não sei lá Olha só a lanterna É muito parecida com a do teaser Vou colocar o teaser A lanterna O teaser A lanterna O teaser A lanterna Então, como vocês podem ver Acredito que não seja a Hornet 2.0 E sim a Unicorn Que é uma moto de 160 cilindrados Que a Honda já tinha prometido Lá na Índia Porém, como tem essa Disparidade entre 150 e 180 cilindrados Os indianos já ficou doidos Já começou a especular Pra cima e pra baixo E pá Levantaram essas duas motos Eu acho que é mais provável A Unicorn Mas, deixa aqui embaixo A sua opinião E já aproveita E se inscreva E deixa o like Porque esse canal É o mais completo do YouTube Pode ter certeza, tá bom? Pode ter certeza A gente não fica ali no site Que não A gente dá informação E é um dos canais mais completos Se não for o canal mais completo É um dos canais mais completos Beleza? Então é isso, pessoal Se gostou Deixa o like Se inscreva no canal E compartilha pra gerar Um beijo no coração E tchau E tchau